Dia 12 de maio é um dia especial. São 23 anos de muito trabalho, audiovisual e coletividade. E para celebrar esse dia, hoje o Por Onde Passe Memória da Cidade é aqui, na TV Ovo. Por onde começar a contar 23 anos de história? A história começa em 1996 e segue a partir do desejo de jovens por aprender, ensinar e produzir audiovisual. Nosso projeto cresceu e hoje somos uma associação sem fins lucrativos, que se preocupa em preservar a memória da cidade, produzindo curtas-metragens, vídeos comunitários, oficinas de formação audiovisual, colóquios e produções literárias. Nossa casa, nomeada Carinhosamente Dessobrado, está localizada na esquina da rua Floriano Peixoto com a rua Ernesto Beck. É aqui onde abrigamos e realizamos sonhos e projetos. O maior deles é a construção do tão sonhado Sobrado Centro Cultural, que tem como objetivo preservar a memória da cidade e ter um espaço de fomento de atividades artísticas, educacionais, de encontros e de exposições. Não só nos preocupamos em apenas ensinar, mas em aprender e contribuir com o coletivo. E é através desse trabalho duro e companheirismo que juntos formamos a TV Ovo. Legenda Adriana Zanotto